Música 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 Eu venho de l'Europe Você te pergunta se você faz o que na vida? Não, porque eu disse que eu venho de l'Europe Então você vem de l'Europe, você faz o que? Eu faço l'Europe Eu faço l'Europe Eu faço l'Europe Eu faço o que na vida? Eu faço l'Europe? Eu faço l'Europe? Eu faço o que na vida? 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 Eu não tenho certezaיग será cada vez que viram het Morgan Os que eu vim paraNOPE como o lex Chand Eu realmente rs Standard Vêem comosch Matthew? Será que é isso? Eu sou que f 17 parce que o que eu tive ela Fica em Tallahasse? Eles estão perdendo quem é isso, gente Isso é Strorg cabinado, Está na África. Como trabalhador da Assy tournament. Isso significa que alguns têm cenourão ou nãoaram comparações em websites. Estsc farkando! Estsc farkando! Seca essa essa backdrop de soar com você... Agora, infelizmente, Asa não é bonita Eu vou dar uma foto, mãe Oh, foto! Eu vou dar uma foto, mãe Eu vou dar uma foto, mãe Eu vou dar uma foto, mãe Eu vou dar uma foto, mãe